Vocês aí no estúdio apostaram comigo que eu não faria essa entrevista com o Arlen pela bronca que possivelmente ele poderia ter em relação às críticas que recebe. Alguma bronca, Arlen? Bom tê-lo conosco. Bom, o prazer é meu de te receber aqui e ter você aqui no Goiás. Não, bronca nenhuma. Acho que críticas e elogios fazem parte, principalmente quando a pessoa se torna uma pessoa pública. Não tenho bronca não. Acho que o trabalho está aí para ser criticado e elogiado. Como é que tem sido essa transformação na sua vida, de goleiro a dirigente? Já assimilou? A gente começa a pegar aos poucos. Você não aprende tudo de uma vez. Tem muitos detalhes, mas eu tenho tido a colaboração e a parceria de pessoas importantes aqui dentro do clube que estão aqui há muitos anos e nós vamos fazendo um trabalho junto. O mais importante é que a minha vida toda eu trabalhei em conjunto, eu joguei um esporte coletivo e isso me fez com que eu me relacionasse bem com as pessoas. Então eu tenho tido ajuda e tenho procurado bastante as pessoas para poder me ajudar. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse novo cargo? Na verdade, eu já conheci um pouco de tudo, porque foram 30 anos como atleta, 24 como atleta profissional. Então, você convivendo com tantos atletas profissionais como eu convivi, você automaticamente já pega o perfil rapidamente. É mais as leis, as confecções de contrato, tudo que você sempre acaba tendo que pedir bastante auxílio e para que você não cometa nenhum erro, nenhum deslize. Você deixou de fazer como dirigente do Goiás, que se arrepende nesse momento? Não, nada. Nenhum negócio que foi entabulado, que deu errado depois? Não, porque tudo que eu fui atrás, Evandro, infelizmente não se concretizou exclusivamente pela parte financeira. Porque graças a Deus o meu nome faz com que todos os lugares que eu ligue, todas as pessoas que eu procuro, e elas me respeitam bastante. Então, sabem que se trata de uma pessoa séria, de uma pessoa que vai cumprir aquilo que promete. Então, como eu não tenho condição de prometer muito, às vezes a negociação acaba não acontecendo por isso. Mas não ficou nada para trás assim que eu lamento. Você tem saudade do gol? Cara, pelo incrível que pareça, Evandro, eu terminei a minha carreira sem sentir nenhum pingo de saudade. Esses dias, bem especificamente no jogo contra o Figueirense, eu saí do vestiário, ainda faltava um tempo, e subi para o gramado, eu e o Augusto, batendo um papo. E o Glauber, auxiliar técnico do Augusto, me perguntou se eu tinha saudade. E eu falei com ele, verifiquei, cara, o Augusto sente saudade. E eu não sinto nenhuma, cara. Eu acho que eu não joguei uma pelada ainda, desde que eu parei, cara. Não ficou, não, cara. Eu acho que tudo que deu para mim fazer, eu fiz. Eu joguei muitas partidas, então eu estou completamente realizado. O Renan abreviou a sua carreira? Eu acho que o Renan... Acho que demorou ainda a entrar no gol do Goiás, né? Eu já queria ter deixado o gol do Goiás após o acesso, porque tinha sido o compromisso que eu tinha feito com o seu Ailene, de ajudar o Goiás a voltar para a Série A e que aí eu me aposentaria. E quando eu fui chamado para renovar o último contrato, foi mais por uma gratidão do clube do que propriamente para ficar jogando. O que foi muito chato foi a maneira como foi feito comigo, né? Mesmo já querendo passar o gol do Goiás para um outro profissional, e no caso o Renan, que chegou muito qualificado para isso. Eu ainda disputei o campeonato goiano, nós fomos bicampeões estaduais. E na semana seguinte as coisas aconteceram da maneira que aconteceu. Mas eu acho que o Renan já poderia ter entrado antes. Você fez muitos amigos no futebol, mas colecionou alguns inimigos também. Não é verdade? Daria para citar alguns? Eu não digo inimigo. Pessoas que você não quer mais trabalhar, pessoas que você acha que não vai acrescentar nada. Eu acho a palavra inimigo muito forte. Vem de coisa assim, de você carregar mágoa, ódio para o resto da vida. Não é muito a minha praia, não. Mas eu disse lá em 2003 que um profissional que eu não queria trabalhar mais era o Cuca, e graças a Deus não precisei trabalhar mais. Eu não sentia confiança nele como atleta. Se um dia eu vou trabalhar com ele como dirigente, já é uma outra situação. Você traria para o Goiás como técnico? Traria, sem dúvida nenhuma. Anderson Moreira? Também. Também? Também. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque você respeita a condição dele de bom treinador, não respeita a maneira como ele se tratou como jogador. É, porque aconteceu algumas coisas assim, Evandro, que eu posso colocar para você, que se você analisar, você vai ver que tem alguma... Tem verdade no que eu vou te falar. Por exemplo, cara, quando ele chegou no Goiás, ele foi recepcionado por mim, pelo Netinho, pelo Yarley e pelo Marcão. No primeiro ano ele tirou o Marcão, tirou o Netinho, tirou o Yarley e me tirou. Então, justo nós que os... Será que falaram para ele que vocês formavam um grupinho aqui, a chamada Panela? Mas o Netinho tinha uma semana de Goiás. O Marcão tinha um ano de clube. Eu e o Yarley só que tínhamos jogado dois anos. E, sem dúvida nenhuma, era uma grande referência para o torcedor esmeraldino, o Yarley. Então, eu acredito que a raiva dele passou mais para mim por eu ter uma amizade muito grande com o Yarley. Primeiro, por gostar muito dele e ter sido o responsável intermediador pela volta dele. E outra, nós somos vizinhos de condomínio. Então, nós criamos um laço de amizade familiar muito grande. É meu grande amigo até hoje, a gente se fala constantemente. Então, por causa de um episódio que o Yarley teria chutado uma bola quando foi substituído na final do campeonato goiano, se desencadeou tudo isso. Tá. Me conte uma coisa. Você teme uma queda do Goiás? Não. Nesse momento, não. Eu acho que falar em queda agora é precoce. Eu acho que o time vem reagindo bem. Quais foram as dificuldades que você teve, as maiores, para poder formar um time assim da maneira como você gostaria que fosse o Goiás? Primeiro que nós chegamos e encontramos o clube totalmente sem dinheiro. Sem condição de trazer os reforços que nós gostaríamos de trazer. Eu fui atrás de jogadores de um patamar bem maior do que os que vieram. E, infelizmente, não foi possível viabilizar as negociações. E outra coisa, porque o grupo de jogadores que nós tínhamos era um grupo que serviu o Goiás, mas não é do Goiás. Então, nós tivemos que promover os meninos da base. Nunca tivemos tantos meninos da base sendo aproveitados, principalmente num campeonato como o Campeonato Brasileiro. Então, por isso é que eu te falo que eu não tenho medo do rebaixamento. Porque hoje o Goiás tem uma estrutura de time que, para muitos anos, dois, três, quatro anos. Por quê? Porque os meninos são nossos e têm potencial. E qualquer campeonato que precisa ser disputado, eles foram preparados esse ano, jogando um Campeonato Brasileiro da Série A. Você conversou com o Eric sobre a maneira como ele deve se comportar a partir do momento que a negociação dele foi concretizada lá para o Futebol Turco? Por diversas vezes, eu conversei com o Eric, ainda como atleta e depois como dirigente. Só que a gente sabe, né, Evandro? Um menino de origem humilde como o Eric. Com todas essas propostas, com todas essas promessas, é muito difícil controlar a cabeça de um jovem. E ainda mais com todas essas promessas em cima dele. Mas o que eu posso fazer no dia a dia, bater papo, ensinar para ele o respeito pelos seus companheiros, o respeito pelo torcedor, eu faço isso quase que diariamente. E tomara que ele nos ajude. O Goiás termine o ano muito bem. Quando ele for, que ele vá realmente deixando a porta aberta. Você ligou para o Moisés, jogador do Vila? Não, essa pergunta me foi feita ontem por uma rádio. E sinceridade, cara, eu conheço o Moisés de ver jogar, já vi algumas partidas dele pelo Anápolis, mas se criou um buchicho assim. Eu falei, ó, se teve alguém do Goiás que foi atrás do Moisés, não fui eu. Mas sinceridade aqui internamente, eu não ouvi falar nada até agora. A permanência do doutor Sérgio Rassi vai ser fundamental para que você continue o cargo aqui o ano que vem? Eu fiz um compromisso com ele e com o seu Aile. E automaticamente, o presidente não ficando, precisa haver o convite do próximo presidente. Eu aceitei o desafio para esse momento. Para o Roms, Xavier, algum recado? Um grande abraço para ele. Ele tem feito críticas duríssimas a mim, mas eu não tenho o menor tipo de problema com o Roms. Às vezes, convites para poder atender o programa. E foi o primeiro programa que eu participei como diretor de futebol, mas ele é uma pessoa que eu gosto muito e ele tem que criticar mesmo. Com críticas também a gente cresce. Vamos fumar o cachimbo da paz, né, Arlen? Vamos embora, está tudo tranquilo. Abraço. Obrigado. Sucesso absoluto para você aí. Eu que te agradeço. Valeu. Obrigado, Arlen. Abraço.